Olá, eu sou o Gustavo Luz e hoje vou dar uma visão geral de jeitos práticos de trabalhar com métodos ágeis em projetos. Especificamente o método de gerenciamento de projetos chamado Scrum. Essa é uma segunda parte de um vídeo que ensina a trabalhar com PM Canvas além do Scrum e é recomendável que você tenha assistido a primeira parte. Para você entender do que se trata o projeto, não vou explicar de novo em partes, mas basicamente é um projeto para a coleta de agasalhos em Brasília. Esse é o projeto que está sendo realizado, que foi um projeto criado para esse vídeo e agora a gente mostrou como que é realizado uma visão geral do projeto com o PM Canvas e vamos começar agora a gerenciá-lo. Então, antes de mais nada, é importante a gente fazer algumas definições para vocês entenderem o que é o Scrum ou se já entenderam para consolidar essa visão para a gente estar alinhado. Então, primeiro de tudo temos que definir o que é o Scrum e o que não é. Então, o que é, é uma metodologia ágil para gerenciamento e planejamento de projetos. é importante a gente pensar que o Scrum não é uma receita pronta. Você não vai resolver a sua vida toda se você tiver o Scrum e não é você aplicar que está tudo certo. Você tem que ter uma visão maior do que isso e você tem que adaptá-lo à sua realidade. O Scrum é mais complexo do que eu vou mostrar aqui. Esse foco é mais para projetos menores e projetos universitários. Então, ele é diferente do que implantado numa empresa, principalmente pelo tamanho da equipe e pelo grau de convívio. Porque em empresas você pode conversar todo dia, você está lá com o pessoal ao seu lado. em outras realidades, isso não é bem assim. Então, você tem que saber as limitações de utilizar o Scrum. Ver como ele é adequado e você pode escolher certas partes do que eu vou falar aqui para aplicar para a sua realidade. Então, outra coisa importante sobre o Scrum é que ele é orientado ao empirismo. como assim? Ele vai sendo mudado conforme o projeto anda. Então, ele é orientado para você ir adaptando a sua realidade conforme o projeto vai acontecendo. Ele não é uma receita pronta, consolidada e congelada como os métodos um pouco mais tradicionais. O que traz suas vantagens, mas também traz os seus malefícios. Então, agora a segunda parte das definições é quem usa. Então, o Scrum é muito usado para TI, mas também é usado para outros projetos que não são de TI, porque a visão dele é para tudo. Só que empresas famosas que usaram foram o Google, Yahoo, Facebook, Globo, enfim, muitas empresas já tiveram muito sucesso usando Scrum. e outros métodos ágeis também. Agora, é importante a gente falar também a diferença entre o Scrum, o método ágil e o tradicional, mais amplo. O PMBOK, que é o método mais consolidado pelo PMI, usado por maior parte das pessoas, ele tem atividades todas citadas no início do projeto. Então, já tem datas fixas, é mais difícil mudar o escopo, tem menos flexibilidade do que o Scrum. E no projeto ágil já é diferente, porque as equipes vão evoluindo e as atividades vão mudando conforme o projeto anda. Então, isso é um conceito muito importante para entender no Scrum, que pode parecer um pouco diferente da realidade, se você sempre trabalhou com projetos tradicionais. Mas é essa que é a ideia, por isso que chama método ágil, ele vai mudando conforme o projeto acontece. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a primeira parte da implementação do Scrum, que é você definir bem a sua equipe. Então, eu vou falar as três principais partes de uma equipe Scrum e o que cada uma dessas partes faz. Primeiramente, temos o Product Owner, que é a pessoa que vai definir o que vai ser construído, o que vai ser entregue no projeto. Ela vai falar o que é o produto final e especificar o que ela quer. Então, ele vai definir os itens do Product Backlog, que é algo que eu vou especificar mais à frente. Mas é basicamente a lista de tudo que tem que ter em um produto, que poderia ser comparado aos requisitos do Canvas, feito no vídeo anterior. Tem algumas regrinhas para o Product Owner, que ele só pode alterar requisitos fora de um sprint. Um sprint também será um conceito definido antes, mas depois que vocês entenderem esse vídeo, vocês vão entender que a primeira parte de implementar o Scrum é definir a equipe. Então, isso tem que ser falado agora. E aí vocês podem voltar aqui, depois do vídeo acabar, para entender melhor como é que essas responsabilidades acontecem. Mas então, ele só pode alterar requisitos fora de um sprint. Em sprint, as pessoas vão estar trabalhando focadas. E sprint é um período em que a equipe desenvolve as atividades. E vários sprints vão constituir a formação do projeto. O que mais o Product Owner faz? Ele vai fazer a ponte entre a equipe que vai desenvolver o projeto e os stakeholders, as partes interessadas. O que também já foi visto no vídeo anterior. Então, traduzindo para o português, o Product Owner seria quem tem o projeto, quem está comandando os itens e estabelecendo qual a qualidade e o que quer no projeto. Bom, a próxima parte da equipe é a própria equipe de desenvolvimento. Então, aqui é preferencialmente equipes pequenas e equipes multidisciplinares. Porque muitas vezes a gente vai ter que as pessoas têm que se ajudar. E quando uma pessoa sabe uma competência que a outra não sabe, fica mais fácil cumprir as etapas de um projeto. Então, é interessante que tenha um pouco de pessoas que saibam de tudo. Tenha poucas pessoas que saibam muito da área delas. E não é o caso aqui, mas para grandes empresas é bom separar em pequenas equipes sempre. De seis a sete pessoas. Porque fica uma coisa mais horizontal, mais colaborativa. Quando a gente tem uma equipe muito grande, acaba que as pessoas não podem opinar tanto, perdem o poder e aí não fica uma coisa tão horizontal assim. Então, os fundamentos do Scrum dizem que mesmo se você tiver uma equipe grande, é bom dividir em várias equipes. Para que todas trabalhem de uma forma horizontal. Porque a ideia do Scrum é essa. E aí teriam que fazer vários... Seriam Scrum dos Scrums. Tem até esse termo. Cada time iria trabalhar normalmente, mas uma pessoa iria ter que frequentar uma reunião dos Scrums para ficar alinhado. Então... É isso. Essa é a equipe de desenvolvimento. Que é uma parte muito importante, que vai ser quem realmente vai lá de fato desenvolver. O Product Owner e o Scrum Master, que eu vou falar agora, são duas pessoas que ficam lá dando mais suporte ao grupo. Então... Vamos passar agora para o Scrum Master. O Scrum Master, resumidamente, é a pessoa que sabe muito de Scrum. Sabe delegar tarefas. Fica acompanhando como é que a equipe está trabalhando. E fazendo a orientação direta do time. Perceba a diferença entre o Product Owner. O Product Owner é como se fosse o dono de uma equipe de futebol. E o Scrum Master é o treinador do time. Então, ele vai auxiliar o Product Owner e a equipe ao mesmo tempo. Ele vai fazer essa ponte. E ele é o cara que sabe tudo de Scrum. Que vai tirar qualquer dúvida que a equipe não conheça. O ideal é que a equipe tenha uma pequena capacitação de como é que funciona a metodologia. Mas o Scrum Master está lá para isso. Para tirar dúvida. E para ser recorrido sempre que tiver algo que não está sendo compreendido. Então, agora vamos para a segunda parte da implementação do Scrum. Que é o Product Backlog. Que é o Backlog do produto. Traduzindo para o português. Então, primeiro vamos definir o que é. E depois vamos definir como que isso está sendo aplicado no nosso projeto. Então, primeiramente. O que é, resumidamente, o Product Backlog. É uma lista de tudo que tem que estar no produto final. Então, você vai listar todas as etapas que tem que ser feitas. Até se alcançar o que você quer no final. Esse Backlog vai determinar todos os sprints iniciais. E por isso ele tem extrema importância. E é muito importante você estar alinhado com o Product Owner. No que ele quer. Porque ele vai definir o Backlog do produto. Então, a partir dele vai sair essa lista. E a equipe vai ter que desenvolver o que ele disse que tem que ser feito. Então, agora vamos para um ponto importante. Que você pode estar pensando por que isso tudo é ágil. Não estou vendo ainda a agilidade. Então, o Backlog do produto é ágil. Porque nele é definido o que é alcançável. É definido o que vai ter que ser feito. Mas isso é uma coisa que vai mudando. Conforme o projeto vai andando. Vão surgindo novas tarefas. O escopo pode se alterar. A ideia do Scrank é que o escopo pode sofrer algumas alterações. Conforme seja adequado para a equipe. E o produto vai se tornando maior. O que torna o projeto extremamente adaptável. E aí fica mais fácil você gerenciar o que tem que ser entregue. E o escopo do projeto. Se você ficar perdido com essa agilidade toda, entre aspas. Você pode usar também algumas coisas do tradicional. O Scrank não impede que você use métodos tradicionais. Tem como fazer uma integração muito boa. Entre os dois estilos de gerenciamento de projetos. Se você ficar perdido, por exemplo, em riscos. Você pode fazer lá o plano de gerenciamento de riscos. Você pode fazer o plano de gerenciamento de comunicações. Você pode fazer o PGP inteiro, se você quiser. O Scrank é mais um método de trabalho. E ele foca bastante em datas. Como vocês vão ver na terceira parte. Que fala sobre os sprints. Mas então é isso. É listado tudo o que tem que ter no produto. E isso compõe o backlog do produto. Agora vamos falar sobre o nosso projeto. Agora que já foi definido e não ficou muito claro. Agora vai ficar. Então, primeiramente, vamos voltar lá no Canvas. O que era o nosso produto? O produto é o resultado final do projeto. Pode ser um bem e serviço o resultado. Então, o nosso produto final era moradores de rua e outras pessoas carentes agasalhadas. Campanha feita, produtos recolhidos e entregues para os moradores de rua. Quais eram os requisitos que a gente tinha citado? Os locais de entrega seriam em cidades satélites, locais com grande necessidade. O material seria a divulgação pelo NB. Tipo de material, casacos, edredons. Então, tudo isso são requisitos do nosso produto. Como se nós fôssemos o Product Owner que determinou isso que tem que ser feito. Agora, vamos definir como que isso é gerenciado. Então, para essa parte, achei melhor fazer um acompanhamento pelo Excel. Uma planilha que eu vou disponibilizar para vocês. Para baixarem, se quiserem. E nessa planilha, vou mostrar como é que é gerenciado o backlog do produto. E como ele é montado, inclusive. Então, agora aqui está o nosso Excel, nossa planilha. Peguei ela da internet, adaptei em português. E vou explicar como é que isso é formulado. Então, primeiro de tudo, a gente lista com um documento de apoio sendo o Canvas ou outro que você tenha feito. Estou usando o Canvas aqui porque a gente já fez isso no outro vídeo. E solicitaram que eu fizesse o vídeo de Canvas e Scrum. Então, já realizei essa integração. Então, a gente pega, por exemplo, a tarefa realizar parcerias. E a gente divide ela em vários produtos. Para realizar parcerias, o que a gente tem que fazer antes? Levantar parceiros, preparar prospectos da campanha, entrar em contato com parceiros, fechar parcerias. Isso tudo tem que ser feito para terminar a tarefa realizar parcerias. Então, isso tudo é listado aqui. E temos aqui, então, primeiro o número da tarefa, dentro da macro tarefa realizar parcerias. Aqui o número do sprint, que isso aqui é determinado depois. A planilha já está feita, mas primeiro você lista todas as tarefas. Então, você listaria realizar campanhas, realizar parcerias, divulgar campanha, coletar itens, entregar itens. Faz essa lista completa e depois começa a separar por sprints, que é a terceira coluna. Como você separa por sprints? Você vai determinar a prioridade. Então, a ideia aqui é você fazer o que está sendo alcançável. Você vai, por exemplo, não tem como eu entregar os itens primeiramente antes de realizar parcerias. Nesse caso aqui é muito simples fazer essa escolha, mas em projetos complexos isso fica extremamente complicado. E, por exemplo, o que a gente faz antes? Coletar itens ou divulgar campanha? Nesse caso aqui é fácil, mas tem como projetos ficarem muito complexos e ficar uma confusão em relação a isso. Então, você coloca as prioridades e coloca quão fácil é alcançar isso. E, a partir disso, você vai definindo os sprints. Os sprints vão ser explicados daqui a pouco, mas você coloca primeiro, primeiras entregas, as que você consegue fazer e as que são alcançáveis. À medida que você alcança o primeiro sprint, você pode realizar mudanças no projeto. Isso é extremamente importante. Porque, às vezes, a gente acha que vai seguir tudo isso certinho. Primeiro vai realizar parcerias, depois divulgar campanha. Mas pode surgir uma nova atividade entre realizar parcerias e divulgar campanhas que a gente não está enxergando no início do projeto. Então, essa que é a coisa interessante do ágil. Porque assim que acaba o sprint, a gente fala, olha só, percebi que eu tenho que fazer uma viagem agora para determinar alguma coisa aqui do meu projeto. Então, agora a gente vai pausar uma semana, vai fazer essa atividade e vai adaptar o cronograma para o prazo máximo. Mas surgiu um novo sprint aqui que eu vou ter que fazer. Então, essa é a ideia e sempre atualizando os sprints, mas essa é a ideia do backlog do produto. É você colocar a tarefa, o sprint depois de definir a prioridade e designar responsáveis. Os responsáveis são os membros da equipe. E note que um membro do sprint 1 pode realizar parcerias e no sprint 2 ele pode elaborar o plano de divulgação. Nada impede que ele circule e isso é até encorajado para que a equipe fique mais a par de tudo que está acontecendo. Desde que a pessoa tenha essas habilidades. É importante também não colocar uma pessoa de marketing para fazer algo que ela não sabe. Uma programação, se ela não tiver conhecimento de linguagem computacional ou algo assim. Então, essa foi a planilha do backlog do produto. Então, agora vamos falar sobre a terceira e última etapa do Scrum, que é a existência de sprints. Primeiramente, a gente tem que definir o que é o sprint e depois mostrar como que ele está sendo implementado no nosso projeto. Então, o sprint é o principal evento que acontece no Scrum e nada mais é do que uma pequena atividade sendo feita em um determinado tempo. Então, o sprint tem o tempo definido que pode ser... ele tem que ser sempre fixo e de acordo com o que o projeto pede. Então, ele pode ser um semanal, quinzenal, pode durar um mês, mas ele vai de acordo com a complexidade e com o estilo do projeto. Então, o sprint, ele produz parte do backlog do produto, que foi visto na segunda parte. Um sprint vai produzir o backlog do sprint, que vai ser exatamente a parte do backlog do produto que está sendo produzido. Então, agora vamos para alguns conceitos sobre o sprint, que é o sprint planning. Nesse evento acontece a definição de quais itens do backlog são alcançáveis, vão ser produzidos nessa parte, quais itens que vão entrar no próximo sprint. E essa parte é muito estratégica e se define de acordo com o que é mais fácil, o que mais vai agregar valor para o projeto. Além de definir quais são os itens, no sprint planning a gente define quais são as tarefas necessárias para que isso aconteça e quem que vai executar. Lembrando que um membro que executou um sprint, uma tarefa do sprint 1, pode executar uma diferente no sprint 2. Outro conceito fundamental para a gente falar sobre sprint é o daily scrum, que é um conceito que surgiu mais para projetos que acontecem em empresas. E a sugestão é que tenha uma reunião todo dia e nessa reunião se fale o que cada um fez no projeto, o que cada um fará, os obstáculos e como que isso pode ser adaptado. Para projetos universitários, como é o caso desse que a gente está falando, esse daily scrum pode acontecer semanalmente, porque é muito complicado, como eu já falei, fazer daily scrum em lugares que não trabalham de forma integrada e se veem todo dia. E a ideia do daily scrum pleno para empresas é que seja uma reunião rápida de máximo 10, 15 minutos e que todo mundo faça em pé mesmo, bem informal. Outro conceito importante é a revisão do sprint, que acontece quando acaba um sprint e nela a gente fala tudo o que foi feito e pede feedbacks para a equipe para ver o que pode mudar. E essa parte de mostrar feedbacks já revela muito de porque a metodologia do scrum é ágil, porque a gente pega para ver com a equipe o que aconteceu, a gente vê riscos, vê problemas de comunicação, vê problemas de stakeholders. Então, muita coisa do que é feito no PMBlock, por exemplo, ou em outros métodos ágeis, é meio que feita toda hora quando acaba um sprint e o projeto vai se adaptando e evoluindo. É importante falar que nessa revisão, stakeholders têm a possibilidade de participar para que eles vejam o que a equipe está fazendo. E o último conceito para falar sobre sprints é a retrospectiva da sprint, que diferente de falar o que foi feito, ela é mais focada nos relacionamentos, na melhoria de processos, falando o que mesmo pode melhorar e foca mais nessa área mesmo de melhoria. E nessa reunião, os stakeholders não são encorajados a participar e é mais interessante que só o time que está desenvolvendo o produto ou o projeto participe. Então, agora, como foi a nossa estrutura, depois de conceituar o que é um sprint, a gente vai mostrar como é que isso é aplicado no nosso projeto. Então, para facilitar esse processo, é interessante que a gente olhe as entregas que foram feitas na parte 1 do vídeo no Canvas. Então, as entregas que a gente separou seriam PGPs, parcerias, divulgação e entrega dos agasalhos coletados. Então, agora a gente vai passar para o nosso Excel e a gente pode ver aqui que segue a mesma lógica do backlog, uma planilha adaptada para o projeto. E nela a gente tem aqui o nome do projeto, quem é o gerente, quando que ele começou, quando que ele finalizou e qual é a porcentagem que já foi feita até agora. Então, a partir do backlog do produto, a gente monta essa tabela, os sprints por, as tarefas por sprint já vão estar separadas, já vão estar priorizadas e os responsáveis também. E a parte dos sprints é interessante porque ela é muito focada em datas. E a gente pode lembrar que isso aqui é um cronograma preliminar e que vai sendo alterado, porque senão seria a mesma coisa de um Gantt. Então, a gente tem aqui quando começa, quando é a previsão de começar e quando é a previsão de acabar um sprint. E aí, do lado, ele já calcula automaticamente aqui a duração. E aqui tem uma espécie de acompanhamento, o status, de como é que está sendo feita essa tarefa. Então, tem fazendo, feito, a fazer. É o jeito base de analisar isso. E aí, a ideia aqui é ir preenchendo de acordo com isso. E tem uma parte, uma coluna de comentários. E é interessante dessa planilha é que ele já gera automaticamente um calendário, né? Então, aqui a gente tem o nosso, depois de esmiuçar todo o backlog do produto. E é isso. Interessante se alguém conhecer um pouco mais afundo a metodologia, já vai ter visto alguma coisa sobre o breakdown chart, né? Que é uma coisa muito utilizada no Scrum. Mas, em projetos... Eu nunca trabalhei com isso. E em projetos desse tipo não é tão interessante. Porque segue a mesma lógica do Daily Scrum. Ele calcula quanto tempo vai demorar para fazer uma tarefa. Ele vê como é que isso está sendo atrasado. E já trabalha com o risco disso, o risco inerente a isso. Mas, nesse caso aqui, não é interessante mostrar. Se vocês quiserem estudar, vocês podem estudar por fora. Mas eu não vou entrar a fundo no breakdown chart. Mas, então, seria isso a nossa metodologia de trabalhar com Scrum. Se tiverem alguma dúvida podem falar. Eu vou deixar as planilhas em anexo. E são essas três coisas que definem... As três coisas principais que definem uma metodologia do Scrum. A equipe, o backlog do produto e os sprints. Obrigado e até logo.